Estudo da Fundação Getúlio Vargas estima em 700 milhões de reais o montante que o comércio de todo o Brasil deixou de faturar por causa dos protestos. Montado não dá. Já empurrando a moto, pode ser que ele consiga passar pela multidão. Em dia de protesto na rua, o motoboy vai a pé fazer as entregas. Quem pode se antecipa. Libera mais cedo, né? Quando vai ter o protesto. Ah, é ruim, né? Tem hora para chegar em casa. Quem não pode, espera. Vou atrasar um pouco de chegar em casa, mas é por bem do povo, né? Nem sei quanto tempo eu já entrei ali, levei ela no banheiro, voltei. 4 e meia. Mas eu não estou incomodada. Não sei, porque eu acho que está certo, eu acho que tem que ser assim mesmo. A banca de revistas na calçada da Avenida Paulista quase não tem funcionado nas últimas tardes. Diminui o ritmo de trabalho, a gente fica preocupado. Nós chegamos algumas vezes a fechar com medo de tumulto, como já aconteceu na primeira manifestação, que chegaram a quebrar os luminosos da banca. Então o risco é grande. A gente estima que o movimento caia, apesar do número de pessoas transitando ser grande, a gente tem o cuidado de fechar dependendo da manifestação. Isso acarreta o prejuízo. O bar vizinho tem vivido uma rotina trabalhosa. Trabalha mais, porque tem que recolher mesa, montar mesa, toda hora. O que se montar é montar, toda hora. Espera passar o pessoal? Isso, depois monta. Depois vem outra manifestação, tem que tirar as mesas. É um vai e volta. É um vai e volta. Sabe quantas vezes já teve que fechar o bar? Olha, aqui eu me lembro umas 4 ou 5 vezes. Pra gente aqui é prejudicial. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas estima em 700 milhões de reais o montante que o comércio em todo o Brasil deixou de faturar por causa dos protestos de rua. A conta considera as horas a menos de funcionamento e não inclui o prejuízo decorrente das depredações, mas leva em conta a disposição do consumidor para as compras, que segundo os especialistas, fica comprometida por causa do clima de incerteza. O salão de beleza fica no quarteirão de trás. Não precisa fechar as portas, mas sente o baque. O período do fim da tarde, início da noite, é o melhor em faturamento. Justamente o horário preferido pelos manifestantes. Os clientes amedrontados evitam transitar pela região e não aparecem no horário marcado no salão. Nós temos em média em torno de 20% essa queda do movimento, né? Porque a cada 5 clientes, pelo menos um cliente está deixando de vir. Ou devido à manifestação ou porque não tem esse acesso para chegar, né? Então acaba tendo essa queda e foi substancial nesse mês de junho, porque isso aí acabou impactando no nosso movimento. A gente é a favor, claro que o Brasil tem que mudar e uma das formas que o povo está encontrando é sair à rua, mas porém do lado comercial realmente impacta.